Olá bachareis do Botiquinho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com as declarações dos pilotos pós-GP da Estíria e como sempre a gente começa sempre na ordem invertida das posições, então começando com o PR Gasly que abandonou ali logo na primeira volta, então vamos lá, PR Gasly falou, honestamente eu não acho que haja muito o que dizer sobre hoje, eu estava no meio da reta quando aconteceu o incidente, então não acredito que pudesse fazer muito, foi um grande fim de semana até aquele momento e obviamente estou extremamente desapontado por não fazer parte da corrida de hoje, pois penso que tínhamos um grande pacote para somar pontos aqui, é extremamente frustrante pois estamos em uma luta acirrada no campeonato de construtores, mas continuamos em quinto lugar o que é muito positivo para a equipe. George Russell que também abandonou, ele disse, infelizmente tivemos um problema muito raro com a unidade de energia que ainda estamos investigando, é uma pena, pois temos trabalhado tanto e estávamos em uma ótima posição para capitalizar em uma semana forte, bom começo hoje, estava administrando bem os pneus em P8 e tudo estava ótimo até então, correr é cruel às vezes e essas coisas acontecem, estou ansioso para voltar na próxima semana. Nikita Mazepin, 18º, acho que fizemos uma boa primeira volta, realmente tentamos nosso melhor, mas não havia ritmo suficiente para lutar com outras equipes hoje, estou satisfeito comigo mesmo, o equilíbrio não estava lá, mas não cometi grandes erros, acho que foi o máximo para hoje. Nikolá Latifi, 17º, tive uma boa largada e consegui uma posição mais ou menos, mas depois fui encurralado na saída da curva 1 e fiquei preso do lado de fora, quando os carros a minha frente fizeram contato, fui cortado, o que causou um furo, então tivemos que ir para os boxes na primeira volta, o que significava que eu estava perdendo uma volta quase que instantaneamente, a partir de então eu fui pego em um ciclo de bandeira azul e portanto fazer qualquer progresso foi difícil, iremos novamente no próximo fim de semana e esperamos que tenhamos uma corrida melhor. O Mick Schumacher, 16º, houve um pouco de ação no início e tentei ficar de fora, escolhi a linha errada indo para a curva 3, parecia que a linha externa era mais rápida, o ritmo no segundo instint foi muito forte e isso é positivo, então acho que podemos estar felizes com isso, agora precisamos analisar o que aconteceu e como podemos fazer isso melhor, mesmo assim acho que podemos ficar felizes com o que fizemos hoje. Antônio Giovinazzi, 15º, quando você roda na primeira volta e tem que voltar atrás, sempre vai ser uma corrida difícil tive de acelerar muito forte no início para alcançar o pilotão e isso nos comprometeu ainda mais tentamos nos recuperar com o rebaixo nos pneus duros, mas isso me deixou exposto no final da corrida quando não tinha mais pneus, apesar disso o ritmo de corrida não foi ruim, como o que me mostrou com o P11 se na próxima semana conseguirmos fazer uma boa qualificação e evitar problemas na curva 1 podemos esperar um resultado melhor e somar pontos Estebanocom, 14º, foi um fim de semana desafiador hoje estávamos em uma posição difícil no início e sempre seria difícil trabalhar o nosso caminho sempre foi difícil trabalhar o nosso caminho simplesmente não fomos capazes de seguir o grupo da frente onde havia algumas batalhas e possíveis oportunidades a aproveitar estamos de volta correndo na Áustria na próxima semana e vamos tentar coisas diferentes para encontrar soluções temos algumas direções a seguir e já estou ansioso para o próximo fim de semana Daniel Ricardo, 13º a largada foi ótima, chegamos ao 9º lugar nos colocamos em uma posição muito boa com o pneu médio e a corrida estava melhorando e a partir daí perdemos força conseguimos consertar no volante, mas tudo que ganhamos perdemos e voltamos ao ponto de partida depois disso foi difícil fazer movimentos no ar sujo acho que deveríamos ter sido 5º e 6º novamente hoje, como fomos na semana passada vamos reiniciar nos próximos dias e voltar novamente e fazer acontecer na próxima semana espero que nossa sorte mude Sebastian Vettel, 12º foi uma corrida difícil hoje o meio de pilotão estava muito próximo e estivemos na batalha pelos pontos durante a maior parte da corrida no entanto, passamos muito tempo no trânsito e eu estava lutando para manter a aderência no final quando todos estão tão próximos, esses fatores podem realmente impactar sua corrida e o resultado final é sempre muito fácil dizer que deveríamos ter feito as coisas de forma diferente e retrospectiva mas estamos focados em voltar mais fortes no próximo fim de semana os pneus estão em uma gama mais macia para o grande prêmio da Austria, por exemplo então há muito trabalho de preparação pela frente nos próximos dias Kimi Raikkonen, 11º mais 10 voltas e provavelmente poderíamos ter feito alguns bons pontos mas infelizmente não foi o caso acho que fizemos o melhor que podíamos hoje e alcançamos o melhor resultado de onde começamos a estratégia estava certa, tínhamos bom ritmo e o carro estava bom tive uma boa largada, algumas boas batalhas e passei alguns carros no processo no final são apenas os pontos que faltam tentaremos ter um sábado melhor na próxima semana e nos darmos uma chance melhor para a corrida Yukitsunoda, o décimo é um bom avanço em relação à semana passada e estou feliz por terminar hoje nos pontos quero agradecer a equipe, trabalhamos muito nas últimas semanas então estar entre os 10 primeiros é muito positivo acho que potencialmente havia oportunidade de até terminar em P8 ou P9 mas só precisamos analisar tudo e trabalhar muito antes da próxima semana acredito que este foi o meu fim de semana mais consistente até agora e devo dizer que estou feliz foi uma pena para a PR hoje, mas o ritmo do carro estava definitivamente lá então só precisamos juntar tudo na próxima semana Fernando Alonso, o nono não acho que poderíamos fazer muito mais do que a nona posição hoje mas é bom somar mais alguns pontos para a equipe fizemos uma boa largada e lutamos com dois ou três carros na primeira volta após o primeiro pit stop, estávamos logo atrás de Lance Stroll em oitavo e lutamos com ele pelo resto da corrida no final as Ferraris com pneus novos foram muito mais rápidas para nós vamos correr aqui novamente na próxima semana e vamos analisar tudo e tentar otimizar o carro para o próximo fim de semana Lance Stroll, o oitavo corremos bem dentro dos pontos ao longo da corrida e foi emocionante estar numa batalha desde a primeira volta até o fim fizemos uma boa largada e corremos juntos com Fernando, Charles e Pierre houve um pouco de contato pela frente houve um pouco de contato pela frente o que nos ajudou a ganhar algumas vagas e conseguiram ultrapassar o Fernando para passar para a sexta posição ele sempre esteve perto na corrida então foi o ataque máximo de lá até o final foi uma batalha divertida ao longo da corrida tentamos segurar Carlos e Charles mas eles tiveram um ritmo forte na parte final da corrida e uma vantagem nos pneus portanto P8 é um bom resultado e podemos estar felizes com o fim de semana positivo desde a primeira volta de sexta-feira vamos competir aqui novamente no próximo fim de semana, então iremos embora e entender onde podemos ganhar pontos para sermos ainda mais fortes no próximo fim de semana Charles Leclerc, o sétimo é uma sensação doce e amarga o incidente na volta 1 nos colocou em desvantagem é uma pena porque perdemos uma boa oportunidade de trazer para casa um resultado ainda melhor da segunda volta em diante eu classificaria isso como uma das melhores corridas até agora na Fórmula 1 o carro estava incrível, o ritmo estava lá e aproveitei todas as oportunidades para fazer uma forte recuperação em termos de desempenho extraímos o máximo do carro isso mostra quanto o trabalho foi feito nos bastidores e trabalho incrível a equipe fez especialmente na semana passada temos que revisar todos os dados para entender exatamente como alcançamos esta etapa para que possamos repeti-la na próxima semana Carlos Sainz, o sexto fiz uma corrida forte e foi um bom resultado para a equipe tivemos um bom ritmo desde o início até o fim consegui fazer um primeiro long stint dando voltas muito boas assim que consegui fazer o máximo de correr de cara para o vento para cortar quase todo o meio de pelotão o pit stop foi certeiro e isso nos deu uma chance de perseguir o P5 pois eu tinha muito ritmo e com pneu duro infelizmente demorei muitas voltas para me desvencilhar de Hamilton quando eu estava seguindo a frente os pneus estavam sofrendo quando tinha novamente uma pista livre à minha frente era tarde demais para tentar ultrapassar Norris o Sainz está se referindo quando ele foi ele era retardatário aí ele chegou a um determinado ponto da corrida que ele passou o Hamilton e descontou essa volta então é disso que ele está falando Nando Norris, o quinto uma boa corrida, bastante simples não houve muito muito que aconteceu da minha parte mas isso também foi uma coisa boa não estávamos sob muita pressão dos casos atrás e os casos à nossa frente estavam muito à frente o que esperávamos podemos estar felizes P5 ainda é um resultado muito bom para nós com sorte podemos voltar a fazer o mesmo novamente na próxima semana Sérgio Pérez, o quarto infelizmente não funcionou hoje e é uma pena perder o pó de duplo só precisávamos de mais uma volta e poderíamos ter feito isso é tudo o que seria necessário acho que o pneu macio foi um pouco pior do que o esperado nessa corrida e isso nos prejudicou no final do primeiro instint também tivemos uma parada lenta que impactou a corrida quando demos a posição ao Bottas a equipe tentou algo diferente com a estratégia de duas paradas mas fomos apanhados pelo trânsito mas às vezes é assim e tínhamos que tentar algo estou muito feliz pela equipe hoje mas porque Max ganhou ele fez um ótimo trabalho e sei que temos um pacote forte estou ansioso para o próximo fim de semana onde tentaremos novamente subir no pódio juntos Valtteri Bottas, o terceiro de onde comecei acho que maximizamos a corrida partir do quinto lugar e terminar em terceiro foi um resultado decente não sobrou muito dos meus pneus no final hoje foi mais como um rali na Lapônia finlandesa do que Fórmula 1 na Áustria os Red Bulls parecem dois décimos mais rápidos do que nós a cada volta no momento o que é bastante hoje conseguimos vencer um deles o que foi bom mas precisamos melhorar o carro para lutar pela vitória precisamos aceitar que eles estão à frente no momento e usar isso como motivação foi um fim de semana bem limpo para mim além da penalidade IP2 na qualificação e um pódio é um positivo e estou ansioso para a próxima semana Lewis Hamilton, o segundo hoje foi uma corrida um pouco solitária para mim estava tentando acompanhar o Red Bull mas com a velocidade que eles têm eles obviamente fizeram grandes melhorias nas últimas corridas e foi impossível acompanhá-los não sei onde estamos perdendo o tempo todo acho que as corridas longas parecem um pouco melhores além disso na reta parece que perdemos muito é um desafio sério precisamos descobrir o que podemos fazer para levar o pacote e nos dar mais desempenho mas foi um resultado muito bom chegar em segundo e terceiro conseguimos bons pontos com a equipe hoje e temos apenas que continuar pressionando e finalmente Max Verstappen o vencedor da corrida estou muito feliz por vencer aqui e fazê-lo em casa no Red Bull Ring é sempre tão especial tivemos uma corrida muito agradável o carro estava funcionando bem e sempre gosto de conduzir nessa pista concentrei-me apenas na minha própria corrida concentrando-me em atingir o ápice nos lugares que queria cuidando dos pneus e funcionou bem você nunca sabe quão competitivo ou quão próximo será em um domingo e para ser honesto eu realmente não esperava que fosse como hoje já que o ritmo de corrida entre as duas equipes foi muito próximo durante todo o final de semana no geral tivemos um fim de semana muito positivo e é claro que não será completamente o mesmo na próxima semana todos os outros também aprenderão com esta corrida então é claro que vamos tentar fazer ainda melhor e continuar nos aprimorando para estarmos à frente então é isso pessoal muito obrigado mais uma vez a todos vocês deixem seu like no vídeo se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e atenção que logo mais daqui a pouco às 9 da noite vai ter aí uma corrida virtual na Liga Botiquim GP de automobilismo virtual então então e aí